Fala galera, e aí? Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Crypto Games, Blockchain Games. E hoje a gente vai falar sobre o Zodiacs, né? Teve um burburinho aí enorme, um blá blá blá, quando deu aquela despencada no market aqui. E os caras fizeram uma correção, lançaram o Zodiacs V2 e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Então se você está chegando de paraquedas, considera se inscrever, se curtiu o vídeo, deixa o likezão aí depois e vamos nessa. Então galera, é o seguinte, eu particularmente não participei do Zodiacs V1. Foi um projeto que eu não entrei, apesar de ter visto algumas coisas e tal. Tem uma equipe de desenvolvimento pública, tem parceria com vários outros projetos aqui, empresas e enfim. E é o seguinte, aqui é um jogo de corrida, tá? Tem um roadmap, tem whitelist, tem tudo aqui. White paper na verdade, whitelist é outra parada, né? E quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o site na descrição, como sempre, para que vocês verifiquem. O que que acontece? Despencou, é promoção, né? Então eu vou entrar hoje no Zodiacs V2. Eu já fiz meus trâmites aqui e coloquei umas moedinhas para pegar uma box aqui e ver o que a sorte nos reserva, tá? Eu não estou jogando ainda, não tenho nenhum carrinho, não sei nada. E também não estou recomendando que você faça isso, estou dizendo que eu vou fazer, certo? Mas isso não é uma recomendação de investimento. Eu estou aqui sempre trazendo vídeo com novos projetos. Alguns free, outros não. Projetos que eu estou entrando, que eu estou participando, que eu estou vendo com a LED Mema. E estou jogando. Afinal de contas, aqui é um canal de games, né? Tem que falar dos jogos. Então é isso. Então vamos lá, tenho minhas moedinhas ali em cima. E vou aqui pegar minha box. Vamos ver se a sorte vai trazer alguma coisa interessante para a gente. Um bichinho de uma estrela. Para quem não sabe... Ali é um carneiro, né? Para quem não sabe, as corridas e os personagens, os carros, enfim, são baseados no Zodiacos Chinês. E aí cada personagenzinho é referente a um personagem do signo chinês. Certo? Battlefield. Vou selecionar meu carro aqui. Start Race. E aí é isso. Eu podia ter tirado um carro com duas, três, quatro ou cinco estrelas. Mas eu tirei um de uma estrela. Não dei sorte na minha box. Tá? Mas estaremos correndo aqui. É uma parada bem... Né? Interface para mineração. Não tem nenhum segredo. Não tem nada demais. Não tem nada que a gente faça para interagir na corrida. É uma parada feita totalmente de forma automática. E... Dito isso, sabe-se que a gente tem uma parada bem simples aqui, né? Eu perdi. Ganhei sete tokens de recompensa. Vou resgatar aqui. Não fiquei nem no top três. Devo ter ficado lá pelas últimas. Eu posso fazer quantas corridas? Eu acho que eu posso fazer... De dez corridas com o meu carro. Alguma coisa assim. Mas... Vai ser aleatório. Quanto melhores as condições do meu carro em termos de estrela, né? Quanto mais estrelas, melhor. Mais chances eu tenho de ganhar. Porém... Saiu o projeto. É uma coisa bem simples. Eles refizeram os paranauís aí. Para a galera que... Estava no projeto não ficar a ver navios. Eles fizeram o Zodiacs V2. E... Ó... Fiquei o quê? Top dois. Ganhei dezenove tokens. Ok. Fiquei em segundo lugar agora. E assim... Tem muita gente reclamando. Falando um monte de groselha. Não sei o quê e tal. Mas... Provavelmente foi gente que entrou na hora errada. Não estava acompanhando. Enfim. Aquela coisa de sempre. Então, vá... Dá uma pesquisada. Dê uma olhada. Veja se vale a pena realmente. A moeda está bem barata, né? Teve uma... Uma queda aí brusca em janeiro. No meio de janeiro. O que facilita a entrada de novas pessoas no projeto. A box está custando 3.500 EDC. Que é a moedinha do game. O Zodiacs. E... Pode vir um carro de uma raridade aleatória. Lembrando que você faz 10 corridas no dia. E se... Tudo que a gente está vendo ali. Na pior das hipóteses. A gente pega 7 tokens. Como prêmio. Então, 10 corridas a 7 tokens. 70 tokens. E você faz as contas para saber quanto tempo você vai levar para pegar esses... CDCs de volta. Mas... Não está caro não. Não está caro não. Então, galera. Não tem muito segredo. Parada bem simples. A NFT é o nosso carrinho aqui. A gente pode ter vários carrinhos. Fazer várias corridas por dia. A gente tem ali a ID da nossa NFT. A gente tem aqui o... A raridade. O meu é um dos mais comuns. O level. Que a gente vai ganhando. O level é a proporção que vai correndo. A quantidade de corridas que eu já fiz hoje. E o máximo que eu posso fazer. E a questão da renovação da licença do carro. É como se fosse um licenciamento aí para a gente poder rodar. Certo? A cada 30 dias a gente paga uma taxa de 1.200 CDC. Lembrando que o ROI para esse projeto está sendo em torno de 30 dias. E tem um monte de coisa para vir aí que os devs já prometeram. Tranquilo? Então, espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, comenta. Se curtiu o vídeo, lembra de deixar um likezão. Se não estiver inscrito, lembra de se inscrever. Sabendo que a gente se vê em breve. A gente se vê nas lives. Vamos juntos.